Olá! Esse é o penúltimo capítulo de Sonho Meu. E se você gosta da novela, se inscreva agora no canal. É só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever, se inscrever no canal e ativar o sininho. E se você vai sentir saudades da novela, escreva aqui nos comentários e clica no like. Vamos ao vídeo! O William está no carro pronto para ir embora nisso. Ele e a Júlia escutam um barulho da polícia. A Júlia diz, eu sabia que isso ia acontecer. E o William diz, cala a boca, vamos, vamos. Nisso, ele sai rapidamente de carro. O William está fugindo da polícia. A polícia fica perseguindo o tempo todo. E o Lucas está junto com a polícia. E na casa da Paula, a Paula está muito aflita conversando com a Márcia e diz, eu não deveria ter deixado o Lucas ir sozinho atrás do William. Eu não deveria ter deixado. E a Márcia diz, calma, ele sabe o que faz. E a Paula diz que está com muito medo do que possa acontecer. Márcia diz para a Paula ficar tranquila, que tudo será resolvido. Paula diz que está com muito medo. E pergunta para a Márcia se ela acha realmente que foi o William que atirou, né? Um Jorge. E a Márcia diz que tudo indica que sim. E a Márcia ainda diz que logo, logo, a Paula estará livre da calúnia e das acusações que a polícia está fazendo com ela. Enquanto isso, o William continua fugindo da polícia. O carro do William bate. Ele sai correndo e a polícia vai o perseguindo. Nisso, eles começam a trocar tiros. E o William, cercado, grita. Lucas, você perdeu tudo. Você perdeu todo o dinheiro da fábrica. Tudo. O William é baleado e joga todos os títulos assim do alto de um lugar. E desmaia. Enquanto isso, na casa do Afrânio, ele chega super nervoso e diz que nas ruas estava a maior perseguição. Estão comentando que a Ludens está envolvida. Que o William estava fugindo. Isso, ele liga rapidamente a televisão para ver se dá algum noticiário. Lúcia pergunta porque ele está tão nervoso. E o Afrânio diz que não é nervoso, não. E sim, curioso. Enquanto isso, Lucas e o delegado estão catando os títulos ali pelo chão. E o delegado diz, é, Lucas, ele roubou os títulos que o Jorge Candês de Sá mandou para fora do país. Com certeza, esse foi o motivo do crime. Pegamos o ladrão e certamente quem acabou com o Jorge. Eu estava enganado. Devo desculpas. É a sua avó. Enquanto isso, o William está indo na ambulância e fica dizendo para o policial o tempo todo que não foi ele. Que atirou no Jorge. E o Cacá ficou olhando e chorando. Nisso, o Lucas está ali com vários títulos. E o delegado diz, é que pena, Lucas. Muitos títulos devem ter sumido, desaparecido. E o Lucas diz, não, mas está ótimo. Nós imaginávamos que nunca conseguiríamos reaver aquele dinheiro. Já conseguiremos enxergar uma luz no fim do túnel com esses títulos. Enquanto isso, Mariana está em um barzinho e vê a notícia na televisão que o William está em uma clínica e que vai ser preso. Guerra também está assistindo ali a mesma reportagem, onde diz que o William foi preso, mas está internado em uma clínica e não é informado o estado de saúde dele. Porque ele foi atingido. Nisso, o Guerra fica super nervoso. A Lúcia diz, quando que esse pesadelo vai acabar? Eu vou é sair, dar uma volta. Isso sim. Lúcia sai. E o Afrânio diz, ô Magnólia, será que ele vai abrir o bico? Hum? Sobre a clínica? E a Magnólia diz, e se abrir o bico, bem feito para você. Eu falei para você não fazer negócio com bandido. E o Afrânio diz, mas eu não sabia que ele era bandido. E a Magnólia diz, sabia assim, que ele era bandido, que o Jorge era bandido, bem feito para você. E quer saber? Eu vou é voltar para o meu apartamento. E o Afrânio diz, não, não, não. Hoje não. Hoje não. No bar da Polaca, Dona Rosa e seu Mercadoria perguntam para o Giacomo e a Marília se eles realmente irão se casar. Marília diz que sim. Nisso, seu Ivan chega super nervoso e diz que viu no noticiário na TV que o William foi preso. E a Marília diz, será que ele que atirou no Jorge? E o seu Ivan diz, acho que sim. Com certeza foi ele. Enquanto isso, o Lucas está super feliz, contando para a Paula que ele conseguiu reaver boa parte dos títulos. Lucas está muito feliz e diz, vovó, algumas se perderam, mas com essas acho que estamos salvos. E a Paula agradece, o Lucas abraça, beija. Marcia, olha os títulos e diz, mas tem uma verdadeira fortuna aqui. E a Paula diz, Lucas, que bom que você conseguiu. E a Marcia diz, mas o William, quem diria, e o Lucas diz, eu nunca fui com a cara dele. Eu sempre achei ele perigoso e dissimulado. E a Paula diz, é verdade. Verdade, Lucas, você nunca gostou dele. Mas agora eu espero que seja retirada essa acusação sobre mim e essa suspeita, porque foi ridículo suspeitarem de mim. Nisso, toca o telefone e Marcia atende. E é o Giacomo, perguntando se é verdade, se o William está preso. Isso, Marcia passa o telefone para o Lucas dar os detalhes para o Giacomo. Assim que o Giacomo desliga o telefone, Francisca chega ali e diz, você já soube, Giacomo? E a Marília fica só observando. E o Giacomo diz que sim, que o Lucas acabou de falar com ele ao telefone. E disse que o William estava fugindo mesmo com os títulos ao portador. Com toda a fortuna que o Jorge tinha roubado. E que o Lucas conseguiu recuperar grande parte. Nisso, Francisca se aproxima, se apoia no Giacomo. E o Giacomo diz, olha a Marília ali, olha a Marília ali. E a Marília ficou olhando séria. Francisca cumprimenta a Marília e vai sentar ali com o Ortega. E a Marília fica com ciúmes do Giacomo. Enquanto isso, a Alice chega e pergunta se o Giacomo já soube da prisão do William. E o Giacomo diz que sim. Enquanto isso, na clínica, o delegado pergunta para o William. Se foi ele que atirou no Jorge. O William diz, não, não, não fui eu. Eu cheguei lá. No aparte do Jorge, entrei pela garagem a pé. E ninguém me viu. Eu cheguei perto da porta do aparte do Jorge. Fiquei a porta em salvo aberto e estranhei. Entrei lá. O Jorge já estava baleado no chão. Eu entrei, vi os títulos ao portador ali ao lado dele. Não resisti roubei, mas não fui eu que atirei nele. Eu não atirei. Meu delegado diz que o William é o principal suspeito sim. E será indiciado. E o William fica dizendo o tempo todo que ele apenas roubou os títulos ao portador. Mas que não foi ele, não, que atirou no Jorge. Enquanto isso, a Júlia e o Cacá estão super nervosos. Cacá está chorando. A Júlia também. Cacá está preocupado com o William. E pergunta para a Júlia se eles serão presos. A Júlia diz que não. Nisso, o policial chega e diz que a Júlia está liberada e que pode ir embora com o Cacá. O Cacá estava muito assustado. Enquanto isso, no bar da Polaca, Júlia e Marília estão saindo e a Francisca corre atrás dele. E é assim que a Marília deixa o Júlia em frente ali, no apartamento da Paula. A Francisca se aproxima do Júlia e diz que sabe que ele ama ela ainda. E é para eles saírem e beberem um champanhe. Júlia diz que não. Porque ele vai se casar com a Francisca. E a melhor coisa é eles se encontrarem só no dia do casamento. E o Sr. Francesca diz então, tá, e dá um chute no Giacomo e diz, fui. E no outro dia, Lucas vai até o Rio de Janeiro visitar a Cláudia e a Lalesca. Ele chega em frente da casa da Cláudia. A Lalesca está ali fora brincando, abraça forte o Lucas e diz que ela e o Tio Zé vão na praia todos os dias. Que ela está gostando muito. E isso, Lucas e a Lalesca entram ali na casa da Cláudia. A Cláudia fica surpresa ao ver o Lucas ali emocionada. Ela abraça o Lucas. O Lucas vai para beijá-la, ela vira o rosto e diz que está muito feliz. Lucas pergunta como que ela está, como o bebê está. E ela diz que eles estão bem. Lucas faz carinho na barriga da Cláudia. Eles ficam ali se olhando o tempo todo muito emocionados. Nisso, eles estão almoçando, conversando e o Lucas conta que eles recuperaram grande parte do dinheiro que o Jorge tinha roubado e que finalmente a dona Paula está livre das acusações e está bem de saúde. E eles vão conseguir reerguer a Ludens. Cláudia e o Tio Zé ficam felizes e a Lalesca perguntam se a Paula vai voltar para a casa dela. E o Tio Zé diz claro que sim e tudo voltará a ser como era antes. Cláudia e Lucas ficam se olhando o tempo todo. E na casa da Paula, o delegado vai pedir desculpas para a Paula por ter desconfiado dela. Paula diz que foi uma injustiça, um absurdo. E o delegado diz que fez apenas o trabalho dele, mas que está ali para pedir desculpas e que finalmente o verdadeiro culpado está preso. E a Marcia diz que não acredita que o William tenha feito isso para roubar os títulos. E o delegado diz que ele nega, nega o tempo todo, mas com certeza foi ele sim que acabou com o Jorge. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, o Lucas está se despedindo da Cláudia. Cláudia diz que pena que você não pode ficar mais. E o Lucas diz que não pode abandonar a fábrica. Cláudia diz que tem certeza que o Lucas vai reerguer a fábrica. E nisso, o Lucas pergunta como a Cláudia está, se tem se alimentado. E a Cláudia diz que se alimenta bem, descansa bem. E a única coisa que ela faz na vida é cuidar bem do bebezinho que está na barriga dela e da Maria Carolina. E isso, a Cláudia pergunta se o Lucas tem se distraído. Ele diz que de vez em quando sai com os amigos. E a Cláudia dizia, amigas, né? E o Lucas dá risada. E a Cláudia dizia, aquela moça bonita, hein? E o Lucas diz à Inês, ela é só minha amiga. A Cláudia diz, amiga dedicada é essa. E o Lucas diz, é dedicada, mas apenas amiga. Nisso, a Lalesca chega ali correndo com o presente para a Dona Paula e diz, Lucas, entrega para a Dona Paula e diz que fui eu que fiz. Lucas entrega o presente da Lalesca para a Paula e a Paula lê o cartãozinho. Está escrito o seguinte, querida Dona Paula, estou te mandando esse presentinho que eu mesma fiz porque é o dia das mães. Paula abre rapidamente o presente e é um potinho muito lindinho, todo enfeitadinho. A Paula se emociona e continua lendo o cartãozinho. E a Lalesca escreveu o seguinte, Tio Zé uma vez me disse que você era como uma mãe para mim. Paula fica muito emocionada com o cartãozinho e o presente que a Lalesca mandou para ela. E na Ludens o Cunha pergunta se a Alice tem algum programa para aquela noite. Ela diz que não, porque o Ortega precisa terminar um projeto lá que ele está fazendo para o orfanato e não pode sair com ela. Cunha convida a Alice para ir na casa dele e a Alice aceita o convite. Chega lá e o Cunha mostra os aquários dele e a Alice fica encantada e eles ficam conversando. Julia vai na delegacia conversar com o William e o William continua afirmando para a Julia que não foi ele que atirou no Jorge. E a Julia diz, mas você mentiu para mim, você falou que nem tinha ido no apartamento dele. E o William diz, eu não quis te contar para não te prejudicar. Se você soubesse de tudo, essa hora você estaria encrencada aqui comigo. Mas não fui eu que atirei nele, eu apenas roubei os títulos e você precisa acreditar em mim. Julia diz que acredita e o William diz para a Julia falar a todos que não foi o William que atirou no Jorge. No bar da Polaca, Elisa e Aida estão vendo o jornal ali com a foto do William bem na frente. E a Elisa diz, bacana, quase que conseguiu fugir, né? Mas eu sabia que era ele, nunca prestou a cara dele, nunca me enganou. E a Aida diz que também nunca gostou do William. E a Polaca diz, é, não sei. Eu tenho quase certeza que não foi ele que atirou no Jorge, não. É uma intuição, mas eu acho que não foi o William. Isso, Geraldo chega e vai sentar ali em uma mesa. Elisa e Aida vão sentar ali. Eles ficam conversando e o Geraldo diz, é, pegaram o que trabalhava lá para o engomadinho, né? Ele quase que se deu bem, estava fugindo cheio do dinheiro, mas não quer mais nem saber sobre isso, que sou um outro homem. E Elisa pergunta se ele arrumou um emprego e o Geraldo diz que arrumou um bico. Mas que ele está pensando em arrumar outra coisa, porque ele gosta de trabalhar, não se importa em trabalhar, mas ele queria inventar alguma coisa divertida para ganhar dinheiro. Nisso, Fiapo olha para a Polaca e diz que chega a sentir arrepios quando vê o Geraldo, a Aida e a Elisa juntos. E a Polaca diz, é, o que será que eles estão armando? João vai conversar com a Gilda e pergunta se ela já tem a resposta. Gilda diz que é melhor eles continuarem amigos. João diz que é pouco e diz que tem uma proposta para fazer para a Gilda. Convida a Gilda para sair, dançar, eles vão jantar fora, ficam conversando. E o João diz para a Gilda dar mais uma chance para o amor deles. E a Gilda diz que é melhor eles lutarem para ser apenas amigos. João diz que é pouco ainda, eles vão dançar. E João diz que a Gilda é a mulher da vida dele, que ele a ama. E a Gilda diz que sabe que não é isso não, que apenas ele não consegue ver ela com outro homem, que quando isso passar, ele vai começar a sair com outras mulheres. João diz que é muito injusto da parte da Gilda pensar assim. E nisso eles ficam ali dançando. Logo em seguida eles vão embora. E o João pergunta para a Gilda qual a resposta dela. Gilda diz que ainda não tem uma resposta e o João diz que não importa, porque sabe que a resposta será assim, que ela quer ficar com ele. Na casa do Afrânio, a Afrânio tem um pesadelo com a prisão. Nisso a Lúcia acorda ao Afrânio e pergunta o que está acontecendo. Ele pergunta como a Lúcia está e abraça forte a Lúcia. No dia seguinte, Afrânio vai andar, fica pensativo. Na clínica, a Angela está conversando com a Gilda e diz quem diria, o seu William. E a Gilda diz, nem me fale, ele parece ser tão gentil. E elas estão ali lendo o jornal. E a Angela diz, eu não acredito que foi o seu William que atirou no Jorge. Gilda diz que o João sempre falou que o William não prestava e que ele tinha razão. Nisso o Carlos chega, a Angela sai. E o Carlos diz, é, já viu as notícias, a Gilda diz sim, mas nem me fale sobre isso. E a sua João diz, é, liguei na sua casa, sua filha falou que você tinha saído com o João ontem. E a Gilda diz sim, foi uma noite muito agradável, jantamos fora, dançamos. E o Carlos diz, eu acho que ele te pediu uma definição, né? E a Gilda diz que sim. E o Carlos diz, e qual foi a sua resposta? Você vai ficar com o João ou comigo? Guerra vai até a delegacia para falar com o William. E pergunta se o William comentou sobre a clínica. E o William diz que não, que ainda não foi citado isso nos interrogatórios. E o Afrânio diz, então, você está pensando em falar. E o William diz, fala o quê? Que você era apenas um testa de ferro do Jorge? Olha, que não fui eu que atirei o Jorge. Eu não vou pagar por um crime que eu não cometi, entendeu? E eu não vou falar nada sobre a clínica, não. Mas se por acaso for preciso, eu jogarei sim toda a porcaria no ventilador. E dane-se quem tiver que se danar. Enquanto isso, Mariana chega em casa, vai fazendo as malas. Angela chega e diz, que bom que você está aqui, fica conversando com a Mariana. Mariana fala umas coisas estranhas, fala que o ser humano tinha que ser igual aos animais. Que quando vê que um filhote não está apto a viver, eles destroem o filhote. A Angela diz que papo estranho é que o ser humano é diferente dos animais, tem consciência, religião, princípios. E a Mariana diz, é. A Angela diz, você está falando que o Jorge não era apto a viver isso? E a Mariana diz, o Jorge, ele era do mal. Ele nasceu para destruir o Jorge. Era do mal, alguém tinha que detê-lo. A Angela pergunta onde que a Mariana vai. E a Mariana diz que em breve a Angela descobrirá. Enquanto isso, na casa do Afrânio. O Afrânio chega lá super abatido, nervoso. Magnólia e Lúcia perguntam o que aconteceu. E ele diz, que bom que vocês estão aqui. Precisamos conversar. E na delegacia, o delegado está dando uma entrevista ali. A imprensa, o delegado, diz que o William será sim iniciado. E que com certeza foi ele sim que atirou no Jorge e depois roubou os títulos. Nisso, Afrânio entra ali na delegacia e diz, me desculpe, doutor delegado, mas eu tenho uma revelação que irá desmentir o que o senhor acabou de dizer. O delegado diz o que o senhor deseja, doutor Afrânio. E o Afrânio diz, quem atirou no Jorge? Fui eu. E esse foi o capítulo narrado do dia? O que vocês acharam, gente? Será que foi, Afrânio? Escreva aí nos comentários se você sabe quem atirou no Jorge. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigado.